Segundo o relatório da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, os preços das passagens aéreas no Brasil no primeiro trimestre de 2023 sofreram o maior aumento dos últimos 10 anos. Somado a isso, o número de voos vem diminuindo cada vez mais, principalmente para as regiões norte e nordeste. Fatos que têm tornado para muitos brasileiros quase que impossível viajar de avião. Para discutir esta realidade, a Câmara dos Deputados recebeu hoje o ministro do Turismo, Celso Sabino, que falou sobre as ações do governo para reverter este quadro. O ministro citou investimentos do governo federal para melhorar a infraestrutura aeroportuária e abrir novas rotas internacionais e nacionais. Além disso, Celso Sabino lembrou o lançamento do programa Conheça o Brasil Voando. Um programa que vai ter passagens anunciadas, inclusive dentro dos aviões, passagem de 200 reais, de 170 reais, de 180 reais. Para o diretor do Departamento de Outorgas, Patrimônio e Políticas Regulatórias Aeroportuárias do Ministério de Portos e Aeroportos, a entrada de empresas aéreas de baixo custo também pode ajudar a diminuir o preço das passagens. O Brasil ainda não explorou esse mercado de empresas low cost que o mundo já fez nos últimos 10, 20 anos e que foi responsável pela massificação do transporte aéreo no mundo. Mas, segundo o ministro Celso Sabino, é preciso atacar alguns problemas que dificultam a queda dos preços das passagens aéreas, como o sistema tributário brasileiro, o preço do querosene de aviação acima do praticado no mundo e a falta de concorrência. É o momento de nós refletirmos se há margem para que, em alguns casos, nós possamos pensar em ter uma proteção maior na direção de um mercado aberto. Porque hoje o que a gente tem é para um mercado fechado, para um monopólio, para duas ou três empresas. Para que a gente possa aqui ter 10 empresas e, na hora que tiver 10 empresas, gente, quem vai regular o mercado não vai ser o Código de Defesa do Consumidor, não vai ser a ANAC, não vai ser o Congresso Brasileiro. Na hora que tiver 10 empresas, quem vai regular o mercado vai ser o mercado, porque o cidadão vai viajar. Se tem um que dá a mala e precisa levar a mala, ele vai naquela. Se tem outro que não dá a mala e a passagem é muito mais barata e ele não vai levar a mala, ele vai naquela outra. Se tem duas incondições iguais, no mesmo horário, ele vai comprar onde for mais barato. Quem vai regular o mercado vai ser o mercado. Obrigado.